Nos encontramos aqui agora, aqui na suburbana, e mais uma vez segue o recado aqui agora para o prefeito. Política de quatro em quatro anos não é isso que o povo quer. Estamos vindo aqui agora uma equipe com o que diz que é o morar melhor, que realmente seja feito. O que a gente quer é que seja feito. Não estamos aqui para atrapalhar ninguém. Agora trazer um candidato prometendo em véspera de eleição, menos de 30 dias, e depois não fazer, estaremos cobrando. Está ali o Rodrigo, que é uma das pessoas também, que na hora a população, viu Rodrigo, vai cobrar de você. A população vai cobrar de você. Então, cuidado com promessas. Trabalho da prefeitura. Então, em plena eleição... Nosso prefeito está de parabéns, sacerdote. Mas em plena eleição... Estou da equipe. Então, tudo bem. Faça seu trabalho, meu irmão. Não, amém. Que nós sabemos aqui também que... Tem trabalho. Nós sabemos que aqui está o candidato Anderson. Anderson Leal, que vocês estão representando. Nosso amigo, né? É. Seu candidato. Então, fique bem claro. Chegar em eleição, faltando apenas 30, 40 dias para prometer para esse povo aqui, que vai fazer a reforma e não fizer, eu espero que aqui toda a população vai estar em cima. Borra de asfalto não dá voto a ninguém. Esse é o ano da eleição da transparência. Esse é o ano da eleição onde o povo não vai se deixar ser corrompido. pode até colocar a sua borra de asfalto, pode até dizer que vai fazer eu morar melhor, mas que na grande realidade seja feito de verdade, viu, Neto? Seja feito de verdade. Anderson e muitos outros, venham aqui para a suburbana, mas o povo não é besta. O povo sabe que isso é compra de votos. O povo sabe que tudo isso é compra... Vou fazer uma paneleira lá. É compra de votos. É compra de votos. O que nós estamos vendo aí é apenas compra de votos. Então, fique atento. Usa a máquina pública para realmente querer se promover. Mas nós queremos que realmente façam. Mas o capé...